Na valente terra nordestina Lá vem Sabino, mas lampião, chapéu de couro, fuzil na mão Sabino Gomes Góes era um caboclo de braços grossos, entroncado Com o rosto arredondado, nascido em Vila Bela, na fazenda Abóboras Destacou-se no bando de lampião, chegando inclusive a comandar um subgrupo Foi ele quem atacou as cidades de Triunfo, no Pernambuco E Cajazeiras, na Paraíba Recebeu também a patente de segundo tenente do exército patriótico em Juazeiro Juntamente com lampião Foi um dos que estavam na linha de frente no frustrado ataque a Mossoró Teve dois irmãos, Gregório e Eloy Que juntos moravam e trabalhavam como agricultores e cambiteiros Nas terras do coronel Marçal Diniz Os dois primeiros foram assassinados covardemente Crimes esses que não tiveram relação direta com a vida de cangaceiro do terceiro irmão Este, por sua vez, teve seu fim no cangaço de forma bem sinistra Os cangaceiros estavam embarracados em terras cearenses, na fazenda Badoque Nas imediações de Jati, a antiga Macapá, pertencente ao coiteiro de lampião Antônio da Pissarra Aguardavam algumas recomendações que há vários dias deveriam ter chegado Além de armas e munição, viria alimento e informações dos movimentos da polícia e dos demais inimigos Por outras fontes, lampião estava sabendo que a volante dos nazarenos rondava aqueles confins Além do tenente Eurico Rocha, da polícia do Ceará que perseguiu os cangaceiros dia e noite sem parar nem da trégua Agora somado ao tenente Arlindo Rocha é o sargento Manuel Neto, num total de 84 homens Era para viver do inferno para dentro, com apenas 15 cangaceiros, a munição parca, reduzida Apenas o que tinha sobrado do fatídico ataque a Mossoró e sua não menos dramática epopeia de fuga Com prejuízo de gente e armas, que iam se perdendo no meio do caminho Depois daquele dia, nunca mais teve brecha no tempo nem condições de repor o que gastou Era uma noite com prenúncia de chuva O calendário marcava 27 de março de 1928 Quando o estado maior do cangaço conversava sobre a possibilidade de Antônio da Pissarra ter traído a todos Baseado na demora de trazer mercadorias Visto que não era comum o atraso Sabino bem não fechou a boca Levou um tiro no tórax Disparado pelo sargento Ercílio Nogueira No mesmo instante em que começou a cair uma forte chuva Em meio a trovões, relâmpagos, gritos e tiros Os cangaceiros conseguiram fugir Levando Sabino seriamente ferido E em vários movimentos e dribles deixaram as volantes atirando entre si Confundindo uns com os outros O deus nos acudas durou entre 20 e 30 minutos Os cabras de Lampião em fuga Fazendo de tudo para garantir a vida de Sabino Cuidavam do ferimento como de costume Com ervas do mato e orações Subiam e desciam os serrotes, os lajeiros E evitavam andar por lugares movimentados Precária era a comida e bebida Praticamente não dormiam E assim foram-se duas intermediáveis semanas De vez em quando Sabino cada vez pior e sem ânimo Pedia que acabasse com seu sofrimento Lampião cuidava de encorajá-lo Homem deste besteira Sabino Você vai sobreviver Estimulava a viver A febre ardia O ferimento cheirava mal Após muita insistência do moribundo O cangaceiro mergulhão topou a parada De abreviar a angústia do companheiro Nesse momento estavam descansando debaixo de uma queixabeira Alguns cangaceiros chupando um bus Para aliviar a sede E a fome ao mesmo tempo Toda conversa entre os dois Estava se desenrolando com toda naturalidade Para os presentes Sabino disse a mergulhão Quando eu disser amém Atire Como é homem Quando eu terminar a oração E disser amém Atire mergulhão Tá certo Cobriu o rosto E começou a rezar Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos os nossos devedores E não nos deixei cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Quando pronunciou a palavra combinada O tiro seco rompeu o silêncio Daquela manhã de inverno Mergulhão atendeu o pedido do amigo Com um tiro de misericórdia em cima do chapéu Para atingir o rosto do lugar tenente Do rei do cangaço Não então não me deixei cair em português Legenda Adriana Zanotto